Desde edifícios mal desenhados, até uma ponte que lembrava muito uma montanha russa. Estes são os seis piores erros da engenharia. Sala de concerto na Walt Disney A sala de concerto na Walt Disney, em Los Angeles, na Califórnia, é considerada para muitos arquitetos como uma obra de arte. Embora, próximo ao horário do meio-dia, muitos moradores dos condomínios em volta consideram essa obra de arte um verdadeiro inferno, devido ao edifício estar coberto com um material inoxidável que reflete a luz do sol. Essa luz atinge diretamente os edifícios que estão em volta, obrigando os moradores a fecharem suas janelas e cortinas e ligarem seus ar-condicionados. Segundo os moradores, a temperatura dentro do apartamento aumenta consideravelmente. Além de que o reflexo da luz solar tira a visibilidade das pessoas e dos veículos que passam em volta. Edifício Space A tragédia do edifício Space aconteceu na noite de 12 de outubro de 2013, quando uma das seis torres do edifício desmoronou em Medlin, na Colômbia. Doze pessoas morreram e as autoridades locais evacuaram o resto do edifício, para evitar uma tragédia ainda maior. Em 20 de janeiro de 2014, um grupo de engenheiros determinou que o edifício deveria ser demolido por completo, pois as condições de desnível no terreno poderiam comprometer toda a estrutura. City Group Center Um dos edifícios mais altos do mundo, localizado na cidade de Nova York, foi construído em 1977. O engenheiro responsável encontrou um problema quando o terreno onde ele desejava construir era a propriedade da igreja loterana, que se recusava a sair do imóvel. Depois de muita negociação, permitiram a construção do edifício se a igreja continuasse sendo visível. Por esse motivo, ele precisou construir o edifício sobre pilares. O que ele não levou em conta, foi que o edifício poderia cair com os ventos de um furacão, pois os pilares do edifício não poderiam suportar ventos a mais de 110 km por hora. Então, para evitar um desastre, eles precisaram soldar toda a estrutura, e fizeram isso durante a noite, para que ninguém visse, e esse fato só foi revelado mais tarde. Sala de Exposições Katowesi Em 28 de janeiro de 2006, o teto desse salão não suportou o peso da neve sobre a estrutura. No momento do acidente, haviam 700 pessoas no interior. Os bombeiros enfrentaram um frio de menos 15 graus. 20 pessoas morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Lott's Riverside Esse edifício de apartamentos, localizado na cidade de Xangai, na China, inesperadamente desabou durante a madrugada. O edifício caiu quase intacto, como se fosse uma peça de dominó. Matou um trabalhador, e segundo os engenheiros, o acidente se deve, por causa de uma péssima escavação para as garagens que ficavam abaixo do edifício. Além dos fatores da chuva, que na época contribuíram para a formação de lodo em volta do edifício. A Ponte Pencil Tacoma Narrows Iniciou suas obras em 1938. Durante sua construção, técnicos e engenheiros perceberam que, durante as correntes de vento, a estrutura tinha tendências de oscilar transversalmente. Eles não contaram com as forças aerodinâmicas do local, especialmente em períodos de vento forte. No verão de 1940, a ponte foi aberta ao tráfego rodoviário. E por sua peculiaridade, logo se tornou uma atração turística. Porque o que para os engenheiros era um pesadelo estrutural, para as demais pessoas era um prazer indescritível poder dirigir ou observar essa estrutura que parecia uma montanha russa. Quatro meses após sua abertura, a ponte desmoronou. Na madrugada do dia em que ocorreu o colapso, os ventos atingiram a velocidade de 64 km por hora, fazendo com que a ponte oscilasse muito junto com os cabos de sustentação. Se você chegou até o final deste vídeo, ou se você deseja ver vídeos melhores do que esse, basta clicar em gostei. Clique em gostei e você terá vídeos ainda melhores. Clique em gostei. 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 Obrigado.